Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatus! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é e como fazer long short, tá? Long short é uma operação muito interessante porque ela não é direcional, ou seja, você não depende se o mercado sobe ou desce, tá? Você consegue ganhar em praticamente todo tipo de mercado e também é mais uma ferramenta aí para a sua caixa de ferramentas de investidor, tá? Ficou interessado? É logo depois da vinheta, solta a vinheta aí! E aí, pessoal? O Nicolás aqui! Bom, antes de você assistir esse vídeo, é importante que você saiba o que é short, tá, pessoal? Ou operar vendido. Se você não sabe, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar ele bem aqui, tá? Então você pode assistir aquele vídeo e depois voltar aqui que fica tudo certo e você vai entender tudo sobre long short, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. O que é long short, né? No long short o investidor entra comprado em uma ponta e vendido em outra, tá? Então, por exemplo, você entra comprado em Usiminas e vendido em Gerdau ou vice-versa, tá? Basicamente é isso como o próprio nome já diz, né? Long comprado, short vendido, beleza? A operação consiste em entrar em dois ativos com uma boa correlação. Então é importante que você entre em dois ativos bem correlacionados, tá? Eu vou explicar como que você acha a correlação entre dois ativos aqui nesse vídeo, beleza? A estratégia é não direcional, ou seja, não importa se o mercado está subindo ou caindo, mas sim a diferença entre os dois ativos, tá? Então, por exemplo, quando você faz um long short, tá? Você, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, você entra comprado em Usiminas e vendido em Gerdau. Então, não importa o que aconteça se vai subir ou descer, a única coisa que você quer é que os preços, tá? Que estão descorrelatos, né? Que estão longe, se aproximem, tá? Você está long e você está short. Então, o que você quer que aconteça? Que os preços se aproximem. Se os dois subirem, por exemplo, você só quer que um suba mais que o outro, tá? Aí você ganha dinheiro com isso, tranquilo? Mas daqui a pouco vai ficar tudo bem mais claro com exemplos aqui para vocês, tá? Bom, long short, ele exige que você tenha uma margem de garantia. Por quê? Porque você tem a ponta short, né, pessoal? Como eu falei lá no outro vídeo, a BMF, né, a B3, ela pede que você aloque uma margem de garantia quando você faz um short, tá? Então, o que serve de margem de garantia, né? Serve títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs também, enfim, dinheiro na conta, né? Várias ações também servem como margem de garantia. Então, você precisa dessa margem para fazer o long short. No outro vídeo de como operar short, eu também falei sobre margem de garantia, né? Basicamente, você consegue fazer a operação do long short sem usar o seu próprio dinheiro, né? Você usa os ativos que você tem de garantia. Então, se você tiver ações, você já pode fazer a operação, tá? Por exemplo, uma operação de R$10.000, você não precisa de R$10.000 em dinheiro, você só precisa de R$10.000 em garantia, beleza? Quais são as vantagens do long short? Então, aqui eu coloquei algumas vantagens. Então, vamos lá ver, ó. O crédito do short, isto é, o recurso de venda descoberto, será utilizado na compra do outro ativo, ponta long da operação. Essa ação comprada pode ser usada como garantia para a bolsa. Então, o que acontece aqui, né? Qual é a grande vantagem? Lembra que quando você faz um short, né? Você entra vendido, aquele dinheiro, ele entra na sua conta, beleza? E aí, o que você pode? Você pode usar esse dinheiro para comprar o outro ativo da outra ponta e dar ele de garantia, entendeu? Então, você vendeu um ativo, ele vai entrar o dinheiro na sua conta, aí você compra outro com esse dinheiro que entrou, beleza? Comprou. Aí, você fala para a bolsa, Bolsa, eu vou usar esse ativo que eu comprei aqui como garantia da minha ponta short, tá? Então, você consegue operar grandes quantias de dinheiro sem necessariamente ter o dinheiro em conta, beleza? Daqui a pouco também vai ficar mais claro isso daqui quando der exemplos, mas é basicamente assim que funciona, tá bom? Outra vantagem aqui é que você opera na distorção das cotações, aproveitando tanto a alta quanto a baixa, né? Então, você só quer que os preços se aproximem, tanto faz, se é na alta ou na baixa, tá? E é uma operação que pode ser realizada mesmo em momentos de indefinição do mercado, independente do seu direcionamento, já que o investidor pode aproveitar tanto a alta quanto a baixa, beleza? Então, essas são as principais vantagens do long short. Quais são os riscos, né? Os riscos é que você pode perder nas duas pontas, né? Então, por exemplo, digamos que você entrou long na Usiminas, então comprado na Usiminas e vendido na Gerdau. Aí, em vez da Usiminas subir, ela cai. E a Gerdau, em vez dela cair, ela sobe. Então, aí você perderia nas duas pontas, sabe? Porque os preços, eles estão se distanciando ao invés de chegar próximo um do outro, beleza? E a alavancagem, né, pessoal? Como eu falei, você precisa de pouco dinheiro para operar um long short. Então, sei lá, você precisaria de 5 mil reais para fazer uma operação de 30. Então, isso pode ser perigoso aí para os investidores mais novatos, né? Essa questão da alavancagem. A alavancagem, ela pode ser tanto boa para o investidor, ser um turbo, né? Quanto um veneno, tá bom, pessoal? Quais são os tipos de long short que existem, né? Os principais tipos. Então, existe o long short intracetorial, que consiste na compra e venda de ações que pertencem ao mesmo setor. Por exemplo, o CSNA3 e Usiminas e Tubi4 e VBDC, tá? Dois bancos aqui, duas siderúrgicas, tá? Intersetorial, que consiste na compra e venda de ações que pertencem a setores diferentes, tá? Então, como, por exemplo, long em vale e short em petro, tá? É, spread ON e PN, ou controlada e controladora, né? Que consiste na compra da preferencial e venda da ordinária ou vice-versa. Então, por exemplo, aqui no exemplo da Petro, você poderia entrar long na Petro 4 e short na Petro 3, tá? Ou, no caso da controlada e da controladora, né? Você poderia entrar long em Itaúsa e short em Itube, tá? Então, você pode fazer esse tipo de long short também, que é via spread, tá? E você também consegue fazer com carteira contra o índice, né? Então, você compra uma carteira de ativos, né? E você vende índice. Então, você pode vender BOVA11 ou WinFoot, né? Que é o índice futuro que replica a bolsa. Beleza? Bom, pessoal, agora sim. Agora que vocês já sabem mais ou menos que é o long short, agora vamos entrar um pouco mais na parte prática, né? Antes de fazer o long short, você precisa saber algumas coisinhas, tá? A primeira coisinha que você precisa saber é o que é o ratio, tá? O ratio, basicamente, é a razão entre os dois ativos, né? O ratio, basicamente, é a diferença entre os ativos. Costuma ser a referência para a entrada e saída de um long short. Então, como é que você faz essa continha do ratio? Aqui, vamos dar um exemplo aqui de controlada e controladora, né? Então, você tem aqui GGBR R$14, que é Gerdown, né? E você tem a controladora dela, que é a Gual 4, né? A R$6,50, certo? Como é que você tira esse ratio? Você sabe a diferença, você tira a razão entre as duas empresas, né? Então, você divide, basicamente, divide um pelo outro. Então, o ratio disso daqui seria 14 dividido por 6,50, o que daria uma razão de 2,15, tá? O que importa em uma operação de long short, quase sempre vai ser o ratio, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou abrir aqui o Trading View, tá, pessoal? Então, eu estou com o Trading View aberto aqui, tá? Então, o Trading View permite que você faça contas. Aí, você também pode achar o ratio através dele. Então, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei lá. Então, eu quero saber a razão entre GGBR e Gual, tá? Vou colocar aqui GGBR 4 dividido pelo Gual 4, tá? Aqui, ó. Aqui tem a razão. Então, ó. Notem que agora a razão da empresa está 2,18. Ou seja, a GGBR 4 dividido pelo GGBR 4 está variando 2,18 vezes o preço da Gual 4, tá? Mas, notem aqui que isso varia, né, ó. Varia bastante, porém, olha que interessante. Vocês conseguem ver aqui, ó, que costuma ficar numa... Que essas duas empresas têm uma boa correlação? Porque elas, obrigatoriamente, têm que ter, né? Porque, basicamente, elas são as mesmas empresas. Então, aqui, facilmente, a gente conseguiria ver aqui, ó. Por exemplo, ó, o ratio delas costuma ficar até aqui. Então, por exemplo, aqui era a compra, tá? Aqui você faria uma operação de compra na GGBR 4 e venda na Gual. Aí você, por exemplo, venderia aqui. Aí você poderia inverter a mão. E aí faz aqui. E aí vem aqui. Olha quantas operações a gente conseguiria aqui, fazendo essa compra e essa venda, né? Aí depois a razão aqui ficou um pouco distante, mas logo ela voltou à normalidade aqui, tá vendo? Então, as empresas quase sempre têm uma boa correlação aqui ao longo do tempo, tá? Então, você conseguiria fazer várias operações aqui na empresa. Então, basicamente, esse é o ratio, tá? Eu poderia fazer um diferente aqui, por exemplo, Petro 4 dividido por Vale 3. Olha aqui. Beleza? Então, ó, Petro 4 dividido pela Vale 3. Olha aqui que não são empresas muito bem correlacionadas, né? Olha aqui como varia a razão entre as duas, né? Vários gaps não seriam bom par. Só de olhar aqui já dá para ver que não seria um bom par para a gente operar. Beleza? Então, esse aqui é o ratio, pessoal. Bom, agora, como que seria a montagem dessa operação, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que você queira fazer um long short entre bancos. Então, aqui eu tenho o BBDC4 e Tube4. Então, você entra comprado em BBDC4 e vamos supor que o BBDC4 está 20 reais e você compra mil ações. Ou seja, 20 mil reais de ações do Banco Bradesco, tá? E você entra vendido no Itaú, tá? Só que o Itaú está 40 reais. Então, o ideal é que você entre com a mesma proporção, tanto numa ponta quanto na outra. Então, você tem que entrar com 20 mil reais nas duas pontas ou alguma coisa bem parecida, tá? Então, aqui no caso do Itaú, em vez de eu vender mil ações, eu vou vender só 500 ações, que também dá os 20 mil reais. Beleza? Qual que seria o ratio aqui dessa operação? Seria meio, tá? Então, toda vez que a operação fosse acima de meio, né, eu ganharia dinheiro. Beleza? Bom, aí o que acontece num segundo momento, né? Então, ao longo do tempo aí. Vamos supor que o BBDC, ele sobe de 20 para 30. Só que o Itaú também sobe para 45. E lembre-se que você estava vendido no Itaú. Você queria que o Itaú caísse, não subisse, tá? Só que aqui, os dois subiram. Quando a gente faz o ratio de novo, a gente vê que o ratio, mesmo assim, subiu para 0.66. Ou seja, foi benéfico para você. Por que isso aconteceu? Porque o Bradesco subiu mais do que o Itaú, tá? Se o Itaú e o Bradesco tivessem subido, só que a sua ponta short, que é o Itaú, tivesse subido mais do que a do Bradesco, aí o ratio ia diminuir, tá? Aí você ia acabar perdendo dinheiro. Mas como os dois subiram, só que o Bradesco, que era a ponta que você estava long, estava comprado, subiu ainda mais que o Itaú, aí você ganha, tá? Olha aqui como o ratio aumentou, beleza? E como que a gente descobre qual que é o nosso resultado financeiro com isso, né? Basicamente, a gente multiplica a quantidade de ações que a gente tinha, né? Pelo novo preço do Bradesco. A gente vai ver aqui que dá um saldo de 30 mil reais. E multiplica aqui as 500 ações que a gente tinha vendido do Itaú. E multiplica pelo novo preço, vai dar 22.500, certo? Bom, agora eu pego a minha entrada menos a minha saída, né? Então aqui, no caso, eu teria ganho 10 mil reais no Bradesco. E pego a minha entrada menos a minha saída aí no Itaú. Aqui eu teria perdido 2.500, né? Porque a gente estava vendido no Itaú, certo? Bom, fazendo a continha, né? Pega aqui o resultado de Bradesco, subtrai pelo resultado de Itaú. A gente chega num lucro de 7.500 reais, tá? Então, essa aqui seria o nosso lucro dentro dessa operação, tá? Agora, como é que funciona aquela questão que eu falei que você poderia usar o Itaú como margem para o Bradesco, né? Então, olha aqui, pessoal. Lembra que eu vendi, eu entrei short em 20 mil reais de Itaú, tá? Então, eu entrei short e esse dinheiro entrou na conta. E entrei long em 20 mil reais de Bradesco, tá? Então, esse dinheiro saiu da minha conta. Aí, o que eu falo para a bolsa? Eu falo, bolsa, eu quero usar o Bradesco de garantia do Itaú, tá? A bolsa permite que você faça isso, tá? Então, você nota aqui que isso daqui é uma operação praticamente sem dinheiro, tá? Você usa um ativo para proteger o outro, tá? É claro que a bolsa, ela vai te pedir o quê? Mais um ágio do ativo que você está fazendo, tá? Por quê? Por quê? Porque ela vai te pedir um ágio da ação que você está vendendo, no caso do Itaú, que é, sei lá, 120%, né? Ou seja, 20% a mais do que você está vendendo e vai te dar um deságio na sua compra, tá? Então, você vai precisar de um pouquinho de dinheiro para fazer a sua operação. Mas você está fazendo uma operação grande, no caso aqui de 40 mil reais, você vai precisar, sei lá, de 5 mil reais mais ou menos por causa do ágio e deságio. Esse ágio e deságio pode ser mais margem de garantia que você tem em outros ativos, tá? Ou pode ser também dinheiro na conta, tá bom, pessoal? Na prática, quando vocês forem fazer na prática, ele fica muito mais fácil até de entender. Bom, agora vamos a algumas estratégias de long short. Só que antes vocês têm que saber algumas coisas, tá? Então, vamos lá. O que é correlação, basicamente, né? Isso aqui vocês têm que entender. Então, é como um ativo se comporta em relação ao outro, o grau de semelhança entre dois ativos, tá? Por exemplo, eles se comportam de forma parecida com a relação e movimentação dos preços. É isso que você tem que saber, tá? Se dois ativos têm uma forte correlação, acreditamos que a diferença entre seus níveis de preços são momentâneos e tenderão a retornar à média histórica, tá? Então, se dois ativos têm uma forte correlação, se essa correlação ficar muito fora do normal, a gente entende que aquilo lá vai ter que voltar ao normal uma hora, tá? Então, aí dá um gap, né? Dá uma oportunidade para a gente fazer o long short. Como é que a gente acha a correlação entre dois ativos, tá? Então, por exemplo, você pode vir aqui no investing, tal. Eu vou digitar aqui tube4investing. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em dados históricos. E vai vir aqui em diário, pode ser, tá? Aí você vai pegar o tempo que você deseja utilizar aí para verificar a correlação entre os ativos. Eu utilizei aqui três meses nesse exemplo, tá? Mas você pode utilizar seis meses, um ano, depende aí do grau que você precisa verificar, tá? Eu gosto de utilizar três meses. Então, você vai colocar aqui a quantidade de tempo que você quer. Você vai copiar isso daqui, ó. Você vai copiar o histórico de variação do ativo e vai colar no Excel. Beleza? Vai colar no Excel. Eu já deixei aqui colado para ficar mais fácil, tá? E aí você vai pegar do outro ativo que você quer ver se tem uma correlação. No caso aqui do Bradesco. Peguei aqui a planilha do Bradesco, tá? Como é que você faz para achar a correlação entre os dois? Você basicamente vem aqui, ó. Digita assim, ó. Correl, tá? É igual a Correl. Aí ele vai te pedir a primeira série, tá? De ativo. Então, eu vou pegar essa parte aqui, tá? Essa série aqui de variações do Bradesco, tá? E ele vai te pedir a outra matriz, que é a do segundo ativo aqui, no caso do Bradesco, para a gente verificar qual a correlação entre os dois, tá? Fechei aqui. Ok. Aqui, ó. 92,74%, tá? Então, a gente consegue ver aqui que o Itaú e o Bradesco têm uma grande correlação. Tudo que é acima de 85% é uma boa pedida aí para você fazer um long short, tá? Abaixo de 80% já começa a ficar um pouco de correlato ativo, mas 85% para cima já é uma base legal para a gente procurar fazer uma operação de long short, tá? Bom, se você estiver com preguiça de fazer isso aqui, né, pessoal? Você consegue fazer meio que via olhômetro também, né? Você consegue fazer isso no gráfico. Eu recomendo que você faça via planilha, né? Mas também dá para você fazer no gráfico. Por exemplo, eu quero ver aqui mais ou menos qualquer relação entre a Petro e a Vale, tá? Então, eu vou digitar aqui Petro 4. Petro 4. Eu vou dar um comparar aqui, ó, com o Vale. Eita, escrevi errado aqui. Então, aqui a gente consegue ver os dois gráficos simultâneos, tá? Então, aí aqui, ó, vou pegar aqui mais um tempo diferente. A gente consegue ver como que os ativos estão se comportando aqui, ó, ao longo do tempo. Notem aqui, ó, que o gráfico da Vale e da Petro são quase praticamente inversos, né, ó. A Vale aqui caindo, né, enquanto a Petro sobe. Depois acontece um movimento contrário. Então, não seria um bom ativo para a gente fazer um long short, né? Agora, por exemplo, se eu quiser, se eu colocar aqui, por exemplo, BBAS3, que é o Banco do Brasil, que é do mesmo setor do Bradesco, né? A gente vai conseguir ver, ó, que tem uma correlação bem melhor, ó. Aqui, olha como o gráfico, ele se movimenta muito parecido, ó. Ele sobe, desce aqui. E praticamente, quando o Bradesco aqui tomou, quando o Banco do Brasil tomou uma pancada, o Bradesco foi junto, ó, é bem mais fácil, né? A gente já consegue ver só batendo o olho aqui, sem fazer o Excel lá, que são dois ativos que tem uma boa correlação, tá? Bom, agora a gente sabe o que é o ratio e sabe o que é correlação, né? A gente já está pronto para fazer o long short. Agora, como que a gente acha oportunidades para fazer esse tipo de operação, né? Então, é... o mercado, ele gosta de utilizar bastante as bandas de Bollinger, tá, pessoal? O que é a banda de Bollinger, né? A banda de Bollinger, basicamente, ela mede o desvio padrão de um ativo. O desvio padrão nada mais é do que a variação, a volatilidade do ativo, tá? Então, é... eu vou colocar aqui uma banda de Bollinger para vocês verem, tá? Vou tirar aqui o BBDC4 e vou colocar aqui a banda de Bollinger. Na verdade, eu vou apagar ela aqui do gráfico e vou colocar de novo só para vocês verem como que é. Então, ó, eu venho aqui em incorporados, escrevo Bollinger, bandas de Bollinger, bom, apareceu aqui as bandas de Bollinger aqui no gráfico, tá? É... aqui eu consigo definir a quantidade de períodos que eu quero medir, tá? Aqui eu coloquei 20 períodos, então ele vai tentar medir a volatilidade baseada nos últimos 20 candles, tá? Você pode aumentar aqui 20, geralmente o mercado utiliza 20, 45, tá? Ou 90 até, tá? É... eu costumo gostar de utilizar aqui mais ou menos 21 períodos, tá? Para achar essas correlações. Então, olha aqui, ó, essa aqui é a... as bandas de Bollinger do... do Banco do Brasil, tá? Então, nada... essas duas linhas que a gente tem aqui basicamente são dois desvios padrões, tá? Então, a gente sabe mais ou menos como que o ativo se comporta com relação à média, tá? Então, notem aqui como que é a volatilidade dele, né? Ó, bateu aqui no desvio padrão de baixo, ele sobe até o desvio padrão de cima. Bateu no de cima, por quê? Porque isso aqui é a cor... é o desvio padrão do ativo, é quanto que ele costuma variar, tá? Ele tá medindo o tamanho da volatilidade de um ativo. Então, por exemplo, se a gente trouxesse para o mundo real, a gente poderia trazer, por exemplo, para a temperatura do ambiente, né? Vamos supor que em São Paulo a temperatura costuma variar entre 15 graus e 20 graus, digamos assim. Então, a gente teria aqui a banda de baixo seria 15 e a banda de cima seria 20. Toda vez que saísse aqui dessa banda, a temperatura tenderia a voltar para a média, né? Porque não é normal que faça, não é normal aquela volatilidade, então ela tende a voltar para a média, beleza? Então, é exatamente assim que funciona, tá? Agora, como que a gente acha a oportunidade? Então, eu vou procurar uma oportunidade aqui em BBAS3 com Bradesco, por exemplo, tá? Então, eu vou procurar o ratio entre os dois, BBAS3 dividido pelo BBDC4, tá? Bom, eu vou achar a razão entre os dois ativos. Nossa, eu tinha que ter errado de novo. Olha aqui, ó. Tô procurando a razão entre os dois ativos, tá? Então, essa aqui é a volatilidade que os dois ativos costumam ter um contra o outro, tá? Então, qual seria uma boa operação para a gente fazer? Toda hora que a razão entre os dois sai da volatilidade comum, é uma boa oportunidade para a gente entrar. Então, por exemplo, aqui, ó, notem aqui, ó, que o ratio aqui, ó, ele passou abaixo do desvio padrão de baixo, né? Então, aqui seria uma boa entrada para a gente fazer, porque ele saiu fora do normal. A razão entre os dois ativos se perdeu aqui, foi mais para baixo do que deveria. Então, aqui seria uma boa entrada para a gente comprar Banco do Brasil e vender Bradesco, tá? E a gente poderia segurar aqui a operação até essa linha vermelha. A linha vermelha é a média entre essas duas bandas aqui, tá? Aqui, ó, uma outra boa entrada, tá vendo? Ó, saiu aqui das bandas de Bollinger para baixo, aqui seria uma outra, um outro bom Long Short, tá? Aqui, ó, seria um outro bom Long Short. Só que, o que que acontece? Quando o ativo, ele vai para, ele rompe para baixo as bandas de Bollinger, Aí, aqui, é interessante que a gente entre Long em BBAS e Short em BBDC, tá? Se ele romper para cima, aí você tem que fazer, na verdade, o contrário. Aí, você entra Short em BBAS e Long em BBDC, tá? Por exemplo, ó, aqui, ó, rompeu para baixo, certo? O ratio aqui, ó, estava em 1.48, aqui do ladinho está mostrando, tá vendo? 1.48, então a gente entraria em 1.48. Seria benéfico para a gente se o ratio aumentasse, tá? Então, aqui, no caso, o ratio aumentou, tá? Aumentou até aqui em 1.58, a gente saía fora da operação. Para sair fora da operação, né, você está comprado em Banco do Brasil, então você vende o Banco do Brasil, você está vendido em Bradesco, você compra o Bradesco para zerar a operação, né? Quando isso aqui acontece, aí você tem que torcer para o contrário, você tem que torcer para o ratio cair, né? Só que para torcer para o ratio cair, você tem que fazer a operação ao contrário também. Então, você vende o Banco do Brasil e compra o Banco Bradesco, tá? O gráfico, obviamente, é inversamente proporcional, né? Então, se eu dividir o Bradesco pelo Banco do Brasil, quer ver, ó, ó, notem aqui, ó, dia 29 do... dia 28 de novembro de 2019, deu um long short aqui. Então, eu vou fazer o contrário aqui, ó, vou colocar BBDC4. BBDC4 dividido por BBAS3. Tá, ó, 29, vamos lá até 29 de novembro. Aqui, ó, 29 de novembro. Tá vendo que agora, ó, quando eu inverto o gráfico, quando eu inverto os ativos aqui, o gráfico também se inverte? É porque agora você, agora nesse caso aqui, a gente entraria long em BBDC e short em BBAS, tá? Então, seguraria aqui, mais ou menos, até as médias. Tá tranquilo? Algumas pessoas também gostam de utilizar o IFR junto com o... junto com as bandas de Bollinger, tá? Pra ter uma acurácia melhor da estratégia. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, vou adicionar um outro indicador aqui. E vou colocar aqui o IFR, Índice de Força Relativa, tá? Aí, você aqui, você consegue definir os períodos, né? No caso, eu vou aumentar aqui. Vou colocar aqui 20 períodos também. Opa. Vou colocar aqui 20 períodos. Então, beleza. Então, como é que funciona o Índice de Força Relativa, né? O IFR. O IFR, basicamente, ele funciona da seguinte maneira. Quando ele atinge aqui esse ponto 70 aqui, ó. Quer dizer que o ativo tá sobrecomprado. Ou seja, é possível, existe uma grande probabilidade dele corrigir, tá? Dele cair. Então, tá sobreavaliado, né? Digamos assim. E quando ele atinge essa parte dos 30 aqui, quer dizer que ele tá sobrevendido. Ou seja, ele caiu mais do que ele deveria. Caiu mais do que o comum dele. Então, ele tá sobrevendido. Geralmente, quando bate aqui, indica que a gente tem uma boa operação de compra, tá? Então, só que notem aqui, ó. Que o Bradesco, tá? Essa operação aqui de BBDC dividido pelo BBAS. Ela quase nunca bate aqui 70 e quase nunca bate aqui 30, tá? Então, quando a gente sabe disso, a gente pode fazer ajustes, tá? Então, por exemplo. Se eu sei que geralmente é aqui que ele termina, né? Que ele fica sobrevendido e aqui que ele fica sobrecomprado. Eu consigo ajustar aqui o IFR, tá? Então, eu vou vir aqui em configurações, estilo, ele me deixa ajustar aqui, ó. Em vez de usar, por exemplo, uma 70, eu posso usar 65. Em vez de usar 30 aqui na parte inferior, na banda inferior, eu posso aumentar aqui, ó. Aqui é um bom lugar aqui que você vê aqui que costuma bater aqui e voltar, né? Então, 38, eu poderia usar 38, tá? Como a nossa referência. Então, notem aqui, ó. Por exemplo, ó. Bateu aqui, ó. Bateu aqui, subiu. Tá vendo, ó? Outra operação aqui, ó. Bateu aqui, ó. Subiu. Beleza? Então, algumas pessoas costumam utilizar o IFR junto com as bandas de Bollinger pra ter uma maior acurácia aqui, ó. Aqui, por exemplo, seria uma boa operação, ó. Saiu das bandas de Bollinger e saiu do IFR também. Então, ficou sobre... Aqui ficou sobrecomprado e também saiu do normal da volatilidade. A tendência é que volte pra média. Então, aqui seria um bom long short. Tanto que no outro dia, ó, já abri com um gap e no outro dia um gap maior ainda. Aqui, por exemplo, ó. Aqui seria um bom exemplo pra gente utilizar o IFR junto com as bandas. Porque, ó. Se você estivesse olhando só pras bandas, notem aqui, ó. Que aqui já saiu do normal da volatilidade, né. Ele abriu já bem fora, já, né. Claro que aqui daria uma operação, né. Porque notem aqui que o candle tá vermelho. Então, o que aconteceu aqui, né, ó. Abriu com um gap. Então, você entraria aqui e ele voltou pra normalidade. Se você conseguisse pegar ele no começo, seria interessantíssimo, né. Porque, ó. Em um dia só você já encerraria a operação. Olha aqui o que aconteceu, ó. Abriu fora das bandas, subiu lá em cima, depois voltou. Então, aqui já seria bastante interessante, tá. Só que, digamos que você tá entrando atrasado, né. Você entraria aqui e aqui, seria meio ruim. Se você estivesse utilizando o IFR junto com as bandas, olha aqui onde que ele ia te permitir entrar. Ele ia te falar pra entrar só aqui, ó. Quando ficou sobrecomprado. Então, você entraria ou aqui ou aqui. E aí você pegaria todo esse movimento aqui, tá. Então, de 10%. Você aqui ganharia aí 10%, beleza. Então, algumas pessoas gostam muito de utilizar aí o IFR junto com as bandas. Aqui também, ó. Ganharia aqui 6%. Aqui, ganharia 7%, 8%, tá. Vou até tirar o zoom aqui um pouco do gráfico. Então, notem aí que tem várias operações maneiras. Ó, aqui saiu bastante aqui. Aqui ficou bem sobrevendido o papel, né. Então, daria pra gente pegar aqui bastante percentual, né. Depende aí, se você poderia, por exemplo, até carregar ele, até ele atingir a parte de cima de sobrecompra aqui do ativo. Se você fizesse isso, né, nesse long short, você ia vender ele mais ou menos aqui, ó. Você ia vender mais ou menos aqui com 9%, 10% aí de retorno. Isso aqui é o gráfico diário, pessoal. Então, eu tô falando desses percentuais de retorno em pouquíssimos dias, né. Notem aqui que são pouquíssimos dias. Algumas operações estão, por exemplo, 30 dias, 20 dias, mas outras são bem curtinhas, né, ó. Vamos pegar uma outra operação aqui, ó. Essa aqui, ó. Daria quantos dias? 6 dias, tá vendo? Essa operação daria 6 dias. Então, é um retorno bastante interessante. Você não depende da direção do mercado. Se vai subir, se vai cair, e etc. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a minha estratégia preferida aí pra fazer long short. Algumas pessoas operam simplesmente gráfico também. Algumas pessoas simplesmente ignoram o RSI e ignoram aqui também as bandas, tá? E operam gráfico. Então, por exemplo, aqui daria pra gente... Vou pegar outro ativo aqui. Vou pegar CSN e usem. Só pra gente falar de outro ativo. Eita. É que eu troquei de teclado recentemente, não tô acostumado. Esse teclado. Tá? Algumas pessoas operam gráfico, né. Então, por exemplo, aqui você poderia traçar um topo, né. Uma resistência, tá? E aqui você poderia traçar o quê? Um suporte. Beleza? Então, aqui ó. Bateu no suporte, bateu na resistência, você poderia entrar. Bateu na resistência, você poderia entrar. Bateu no suporte, você poderia entrar. Beleza? Algumas pessoas gostam de operar gráfico aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem uma LTB, né. Uma linha de tendência de baixo. Então, toda vez que batesse aqui, né, daria entrada aí na estratégia. Eu prefiro utilizar a Bollinger com IFR. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo do vídeo que eu vou responder todas as dúvidas, tá? Se você quer se tornar um investidor ainda mais avançado e mais lucrativo, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. É isso aí. Seja fortunato. Até a próxima. Fui. Fui.